O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. E com o nosso grito de carnaval, você conferiu aí a final do Jornal da Mocidade Alegre, festa maravilhosa, quadra lotada, você viu pelas imagens aí, quanta gente, né, quanta alegria, quanta felicidade, namorada do samba, é, já tá com seu enredo aí pro carnaval de 2010. Bom, gente, vai mandando seu e-mail pra gente, lembrando, o programa é ao vivo, interatividade total aqui na Just TV, vai conversando aí com a gente, falando o que você tá achando do programa, daqui a pouquinho a gente vai ler. Olha, é o seguinte, na semana passada, no sábado, a gente comemorou dois anos de programa Grito de Carnaval, com uma festa, uma mega festa, né, pessoal? Foi uma festa maravilhosa, né, lá na quadra da Peruche, que aconteceu no dia 12 de setembro, com a presença da Mocidade Alegre, Pérola Negra, Tupi, qual mais? Quilombo, Peruche, foi uma festa, assim, inesquecível, principalmente pra gente comemorando os nossos dois anos, né, dois aninhos de vida, e onde a gente também entregou o prêmio melhor, né, prêmio Troféu Grito de Carnaval 2009, onde as escolas foram receber os seus prêmios, onde você, internauta, que votou, você votou lá, elegeu, elegeu, e foi a primeira vez, né, que o público escolheu os campeões, e eles foram lá receber. Mas antes de mostrar a entrega de prêmios, eu queria mostrar pra vocês como foi o passo a passo da nossa festa. Então a gente começa mostrando como tudo começou, que foi com o Quilombo, a Escola de Samba Quilombo, fez um samba de mesa lá, um terreirão do Quilombo, eu quero agradecer ao mestre Tiago, muito obrigado, adorei, não só eu, como todo mundo, todo o público presente, adorou, e acho que o ano que vem, três anos, vamos ter de novo, hein, terreirão do Quilombo. E eu achei muito bacana eles fazerem a abertura da festa, cantando sambas de raízes, e não só isso, cantando também hino e exaltação das escolas de samba. Bom, mas eu não vou falar muito, é melhor você ver aí e ouvir, vamos lá. Música 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 Eita, Lele, é isso aí, você viu que festa maravilhosa? Falei para vocês, né, quem não foi, perdeu, viu, só o ano que vem agora. Mas é isso aí, Quilombo, eu quero agradecer mais uma vez, mestre Tiago, muito obrigado, e três anos, hein, festa de três anos, quero vocês de novo lá tocando com a gente, fazendo esse samba gostoso, samba de mesa, é gostoso, né, puxa? Muito bom, é isso aí, bom, a festa foi realizada lá na quadra da Unidos do Peruche, então eu não posso deixar de agradecer a toda a diretoria da Unidos do Peruche, a Nancy, o presidente Rodolfo, né, a Nancy que é primeira dama, muito obrigado por ter aberto as portas da quadra para a gente, para que a gente fizesse essa festa lá, graças a Deus deu tudo certo, e quem sabe, né, o ano que vem a gente fazer novamente lá na quadra da Unidos do Peruche. E você que não foi, tem que ir na próxima, hein, tem que ir, não fica só assistindo pela internet, não, mora longe, não tem problema, pega um ônibus, vai para lá. Olha só, quero agradecer muitas pessoas que foram até a festa, que me deixou, assim, muito honrado, né, da presença. É, o Evaristo de Carvalho, fiquei muito honrado com a presença, foi nele que eu me inspirei para fazer o programa Grito de Carnaval, espero estar conduzindo de uma maneira legal aí, que vocês gostam, e que ele também goste aí do nosso programa. O Robson de Oliveira também esteve presente, quem mais produção? A Embaixada do Samba, toda a Embaixada do Samba que compareceu, muito obrigado pela presença, fiquei muito feliz com a presença de todos lá. Todos os pavilhões, X9, né, pavilhão do Camisa Verde e Branco, Rosas de Ouro, Tom Maior, Vai Vai, é até injusto a gente falar e esquecer de alguém, né, Dragões da Real, estava lá, estava todo mundo lá, parabéns mesmo, a gente ficou muito contente. Antes de passar o próximo vídeo, só quero dar uma nota do samba aqui para vocês. Olha só, em reunião realizada nessa semana na Superliga, foi informado em ata e está no site também da entidade, que ficou definido que a partir do dia 2 de outubro estarão iniciando as gravações do CD e DVD para o Carnaval de 2010. Então, ó, a partir do dia 2 de outubro já tem aí o CD e novidade, DVD para o Carnaval de 2010. Vamos esperar, né, vamos aguardar aí, é Superliga com novidades. Vamos lá. Mas vamos dar continuidade, produção? Pode ir lá, pode mandar bala aqui? É o seguinte, vamos ver um pouquinho, né, do que a peruxa aprontou, vamos dar continuidade à nossa festa. Solta aí, Omar. Se liga aí, prepare o seu coração, que está no ar, o programa Grito de Carnaval. Alô, galera! É tudo nosso! Enfim, é sexta-feira, a nova onda da internet em alto astral. Levando! Levando a tudo canto. O quê, o quê? Notícias do planeta Carnaval, cantores, compositores e fascistas. A rata do samba tá aqui. Cannavarescos intimistas, um programa campeão. Que bonito! O ano inteiro ligado, nos bastidores desse mundo de ilusão. É o grito de Carnaval. Hoje é o dia da alegria, caia na ufolia, que a festa é pra você, aqui na Just TV. Amor! É o grito de Carnaval. Que beleza, que beleza! Hoje é o dia da alegria, caia na ufolia, que a festa é pra você, aqui na Just TV. Amor! Enfim, é sexta-feira, a nova onda da internet em alto astral. Quebra tudo, negra! Levando pra tudo canto. Notícias do planeta Carnaval. Cantores, compositores e fascistas. Todos os servistas, carnavalescos intimistas. Eita, Lele, é isso aí, grito de Carnaval. Estamos aqui, olha, aproveitar pra fazer um agradecimento. Primeiramente, parabéns ao Nido do Peruche, né? Nos ajudou, deu uma força maravilhosa pra que tudo corresse bem na festa. É o Nido do Peruche que vem com um enredo muito, muito bacana, muito bonito, né? São Paulo, olhai por nós. Carnaval de 2010. Já teve seu samba de enredo escolhido, né? Na semana anterior, né? Que foram dois sambas que empataram e desses dois sambas vamos fazer uma junção. E transformar em um só. Já vi acontecer no Rio de Janeiro, não recordo de ter visto o que aconteceu aqui em São Paulo. Já aconteceu, né? Na Mocidade Alegre, na Vila Maria também. E agora na Peruche, a junção de dois sambas. Muito obrigado. Olha, quero agradecer a Alachou da Peruche, que fez um show bacana lá pra gente. Quero agradecer também o Departamento Jovem pela força que nos deu na festa lá de dois anos. Programa Grito de Carnaval e na entrega dos prêmios lá pras escolas. Olha só. E obrigado também a toda a harmonia da escola. Vocês têm mais recadinho aqui, ó. No sábado, dia 19 de setembro, acontecerá a final da escolha para o samba e enredo pro Carnaval de 2010, da Império de Casa Verde, que vai acontecer na quadra da própria escola. Então, olha lá. No sábado, dia 19 de setembro, amanhã, vocês conferem aí essa grande final de samba e enredo pro Carnaval de 2010. E a gente continua aqui mostrando tudo o que aconteceu na nossa festa, tudo o que aconteceu nessa premiação maravilhosa. E daqui a pouquinho a gente volta. Agora a gente vai ver a TUP, a apresentação da TUP. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todo mundo, toda a diretoria da TUP. Obrigado ao Pinho, né? A todo mundo pela força que vocês deram pra gente. Ficou todo mundo muito contente com a apresentação de vocês e com a força, né? Sempre nos ajudando. Ficou todo mundo muito contente com a apresentação da TUP. Ficou todo mundo muito contente com a apresentação da TUP. Ficou todo mundo muito contente com a apresentação da TUP. Ficou todo mundo muito contente com a apresentação da TUP. Ficou todo mundo muito contente com a apresentação da TUP. pela força que nos deu, viu? Da Tupi, é, mas é tudo irmão, né? Estamos todos unidos, é com irmãs ali. Mas obrigado a toda a diretoria da Tupi pela força. Olha, vou ler algumas mensagens aqui. Lembrando, ó, o programa tá ao vivo e conto com a sua participação. Você que foi na festa, conta pra gente o que você achou, o que você mais gostou. E você que não foi, o que você tá achando, hein? Conta aí pra gente. Olha só, Matheus Sornoc, toda semana participando aqui. Muito obrigado. Matheus, a produção tá pedindo pra você mandar o seu e-mail aqui pro programa. Então aproveita aí, manda o e-mail pra gente. Pode mandar aí pela caixa de mensagem mesmo, chega aqui pra gente. Ele tá dizendo assim, ó, meus parabéns pelo programa. Isso tá maravilhoso. Parabéns à Morada, por esse samba incrível, superando tudo. É isso aí. Você vê, o samba da Mocidade Alegre deixou nada a desejar do samba que teve o ano passado, os sambas anteriores, né? É difícil falar, né? Porque a Mocidade, cada ano, vem numa crescente. Um samba melhor que o outro. É isso aí, Matheus. O Tony tá dizendo olá pra gente, tá dizendo que é da Pompeia e que adora o programa Grito de Carnaval. Muito obrigado, viu, Tony, pela sua participação. Participe aqui sempre com a gente. Ioiô Vieira de Carvalho. Olha só, a Ioiô participando aqui, mais uma vez, com a gente. Fico muito feliz, viu? A gente sempre encontra ela aí na Mocidade Alegre. Olha só. Não pude estar com vocês, mas aqui fica meus parabéns. Isso aí é a receita e esse é o Grito de Carnaval. Nosso Reduto de Sambistas, referência da nossa sexta-feira. Beijo sempre no coração de Ioiô Vieira. Beijo, viu? E vem aqui visitar a gente. Vem aqui um dia assistir o programa ao vivo aqui. A gente já faz uma entrevista, já fala um pouquinho. A Ioiô que tem uma escola de samba, sabia? Ela herdou uma escola de samba dos pais dela e ela vai... Depois ela vai contar pra gente. Não posso contar por ela, né? Olha só, a Rosilaine. Obrigado, Rosilaine. Oi, Nil. Oi, produção. Parabéns pela festa. Parabéns pelas edições dos vídeos. Estão muito bons. Fala do concurso da Corte da São Lucas, dia 17 do 10, ok? Eu vou falar pra você. Olha, você que quer se inscrever pra Corte do Carnaval de 2010 da Unidos de São Lucas, vai fazer a inscrição. Ela não me mandou. É com ela mesmo que faz? Eu acho que é na quadra. Rosilaine, depois você me corrige. É até dia 17 do 10, faz a inscrição aí com a Rosilaine ou se informe lá na quadra da Unidos do Perucho. Rodrigo, o Unidos de São Lucas, é isso aí. Rodrigo Martinez tá dando boa noite, dizendo que tá adorando o programa. O Márcio tá dando os parabéns também. Quem mais? O Nery tá dizendo que adorou a apresentação da TUP e que ele não conhecia. É isso aí, o Grito de Carnaval sempre trazendo novidade pra vocês, né? Pra vocês conhecerem um pouquinho. E tem mais uma mensagem aqui que a gente vai ler daqui a pouquinho. Porque vamos mostrar a festa, né? Vamos dar continuidade. Agora vamos mostrar o show, gente, que a Mocidade Alegre deu na festa. Foi, assim, uma coisa impressionante, que ninguém esperava, ninguém esperava, assim. A Solange levou praticamente a escola inteira pra festa do Grito de Carnaval. A Mocidade Alegre que recebeu cinco prêmios, né, produção? Desses cinco prêmios foi a escola inteira lá receber. E a gente se sentiu, assim, muito honrado, né? Muito prestigiado pelo carinho da Solange. Não só da Solange, toda a diretoria e todos os componentes da escola, o Júnior. A Ala das Baianas, maravilhoso, aquele axé maravilhoso que levou pra gente. Velha Guarda. Enfim, muita gente, né? Comissão de frente, todo mundo compareceu lá na festa. E vocês vão ver agora um pouquinho, né? Só dá pra mostrar um pouquinho. Mas dá pra sambar bastante aí do computador de vocês. Vamos lá, Grito de Carnaval. Rumo ao Carnaval 2010. É, de tudo importante eu achei muito relevante o prêmio da Rosa de Ouro, de melhor fantasia, melhor alegria, muito bem conduzido, realmente está um espetáculo dentro do Carnaval. Pela Negra é uma inovação do Carnaval, uma grande escola de samba, que está descontando, tomando conta do seu espaço e fazendo acontecer. Parabéns André Machado, parabéns Nebo, parabéns Alpateca, a todos os meninos da bateria que recebeu um prêmio, merece todo o nosso carinho, tominhas sem palavras, merece tudo de bom, sempre. São pessoas muito bem vistas. E falar da Camila, que ganhou o Pouco Rainha, né? Que é uma garota super humilde, que vem descontando no samba. Galgou-se no espaço e acho que chegou numa escola que teve o merecido reconhecimento. E falar da harmonia do Carnaval, não é vosso não. Que a harmonia do Vai Vai, a gente tem que respeitar. Parabéns a todos vocês, são merecedores desse prêmio sim, pela simplicidade, que o dar de carro, pelo amor do iúdo que você tem pelo pavilhão da Vai Vai. É impressionante, é uma coisa, fora a sério, pela organização, pela forma como vocês estão unidos, tudo de bom pra vocês, sempre, nessa jornada. Na nossa Amoridade Alegre, eu queria agradecer a todos que votaram, pelos três que a gente vai receber agora, e agradecer em nome de toda a minha família. Muito obrigada a todos vocês. Não existe juros mais justos do que o povo, então, estamos juntos. Não existe juros mais justos do que o povo, então, estamos juntos. Não existe juros mais justos do que o povo, então, estamos juntos. Não existe juros mais justos do que o povo, então, estamos juntos. E eu gostaria de agradecer muito, em nome da minha prevenção, em nome do São Paulo, em nome do São Paulo, parabenizar as demais agremiações, Rosa de Ouro, que recebeu dois prêmios, a nossa Perião Vai Vai, que recebeu mais dois prêmios, que é a maneira, por ter recebido cinco prêmios, parabéns a todos, eu acho que falar de cada um não tem como, eu até contei em algumas pessoas, gente, que não eram da minha escola, na verdade, posso falar? Eu contei duas vezes, porque assim, eu acho dois bons carnavalescos, então eu botei duas vezes, eu botei uma vez para o André Machado, e botei outra vez para o Jorge Freitas, da Rosa de Ouro. São dois grandes carnavalescos que hoje a cidade de São Paulo tem, e eu acho que os dois são merecedores, então eu gostaria de carabenizar os dois, né, por esse grande feito. Eu acho que é a verdade, não, eu aposto, eu vou ficar aqui, eu quantos carnavalesco, são dois grandes Segações, meusliores semãowinizarem os dois, né, por esse grande feito, eu quero muito, eu gostar, eu estou com quem. euarse o texto da Copaitte, eu quero. E o vídeo é o Rosalinho que eu cortei, Amém. 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 O Nery está dizendo que está adorando o programa. O Pablo Alves de Oliveira. Parabéns pelo seu programa. Vamos arrebentar na Império amanhã. O samba. Ele está dizendo o samba da preferência dele. É isso aí. A gente felizmente não pode falar aqui no programa. Mas é isso aí. Torce para o seu samba aí. Canta com toda a sua alma. Com certeza você vai ajudar o seu compositor a ganhar esse samba amanhã na Império de Casa Verde. Olha só. Tem... Nil, gostaria de saber as escolas de samba que você irá desfilar esse ano? Ah, eu vou desfilar na minha Leandro de Itaquera. Vamos começar pela Leandro de Itaquera. Mas todos que convidam, eu adoro estar lá na Passarela, viu? Adoro estar lá no Sambódromo. Saulo Mesquita. Parabéns pela festa, pelos comentários. Foi maravilhosa. Parabéns por tudo. Parabéns ao Turco e companhia por mais um Sambirredo vencedor namorado do samba. Parabéns à diretoria da X9 Paulistana pelas escolhas dos sambas que irão para a final, disputar a final no dia 27 do 9. Quem mandou foi o Saulo Mesquita. Obrigado, viu, Saulo, pela sua participação aqui no programa. E muitas pessoas participando aqui. O Rodolfo mandando uma mensagem aqui. Muito obrigado, viu? Mas vamos dar continuidade. Porque, olha, quem também esteve presente na nossa festa e que ganhou cinco troféus também. Igual a mocidade, né? Ganhou cinco troféus. Pérola Negra também foi lá, fez uma festa maravilhosa e levou cinco troféus. Não podemos deixar de citar a Vai Vai, que levou os troféus também. Levou três troféus. E a Rosas de Ouro, né? Que levou melhor carnavalesco, melhor fantasia e melhor alegoria. O melhor carnavalesco foi do Pérola Negra. Olha só. O Pérola, foi muito bacana a participação do Pérola na festa, viu? Porque não teve barreira nenhuma. Não teve essa coisa de fechar. Veio, além de vir a escola toda, veio o pessoal do Barracão e sem fim. Todo mundo lá na frente do palco, sabe? Cantando, sambando, festejando. Assim, não tenho nem palavras pra explicar, viu? Eu quero agradecer ao Presidente Negro, quero agradecer a Patrícia, quero agradecer a toda a diretoria também da Pérola Negra pela força ao André Machado e parabéns pelo seu troféu. Mas eu não tenho nem muito o que falar, né? O melhor é mostrar as imagens pra vocês. Eu vou mostrar as imagens pra vocês. O Mestre Pateto também, quero agradecer. Muito obrigado. Deu um show com a sua bateria. Mas vamos ver. Daqui a pouquinho a gente fala mais. Obrigado. Esse enredo, a Pérola Negra era pra ter levado o Carnaval 2008, e hoje acabou sempre com o Carnaval 2009. Mas o sucesso do enredo foi o desenvolvimento dele. André Machado, mais uma vez. Um grande profissional. Parabéns a todos do Café do Badeira. Veja aí, gente. Obrigado. Esse mês a gente foi, assim que a gente mora, a gente pode chamar para o nosso caso da Índia, mas eu não queria falar da mesma forma, porque o mundo estava para te falar. Seria pra lá de um país, pra contar a história da civilização. Eu procurei inventar uma história, e assim, como eu fui muito bem recebendo a Pérola Negra, e eu acabei inventando um personagem, que até a bateria foi chamada pelo ex-personagem da Pérola Negra, que foi uma pessoa que apaixonada pela Pérola Negra, porque todo mundo não sabia nem. Então ele viajou através do sonho, foi até a Índia, e acabou descobrindo lá que o que o verdadeiro amor que ele sentia, dava o tempo todo por ele, que é o amor pela Pérola Negra. Um anjo, um empregado, eu falei, qual o meu nome? O meu nome foi o meu nome de Pérola Negra, o melhor carnavalesco do Carnaval 2009. Aplausos 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 Quero dizer o seguinte, Você é culpa que fica em Alves e já põe uma negra, porque depois desse prêmio eu vou ficar insuburrável. E vem o Everton Paulo, ele é mais chato, mas eu tô muito feliz, ele é muito contente, e acho que muita gente não sabe, mas as pessoas que eu conheço que eu gostei do Carnaval de São Paulo em 2004, lá em Pernambuco, em especial. Mas em 2003 eu tive o prazer de desenhar a famosidade elétrica. De toda essa história que a gente acabou mostrando. Quero agradecer também a todos os internautas, todos aqueles que me importaram na bateria do Carnaval de Rio. Divide esse prêmio de primeira mão com as pessoas que mais me apoiaram. Em Souza, meus amigos, meus diretores de carros, sem dúvida, essa bateria linda que eu carrego nas costas, com o maior amor há 20 anos, 20 anos. É bom surpresar isso que eu sinto. Eu fui criado dentro da Pérola Negra, tenho um amor nessa escola muito grande, rapaz, quase tudo. Hoje tem que me abraçar, mas não chora, me engana, me engana agora, de Deus. Que é o meu corral, a nossa comunidade! Tem toda a linda! Quero pattern. Parabéns! Tem toda a linda dele. Veio feliz! Sinta a gente mais! Amém. 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 Música. Tamo de volta com o nosso Grito de Carnaval, você conferiu o show que a Pérola Negra deu na quadra da Unidos do Peruche, maravilhoso. Mais uma vez agradecer ao presidente Nebo, a Patrícia, toda a diretoria por esse show maravilhoso Que fechou a nossa festa com chave de ouro, viu? Parabéns! Olha só, eu quero aproveitar aqui pra continuar dando a nossa agenda do samba, né? Pra você aí que não sabe o que fazer nesse final de semana Tem muita coisa, muita quadra pra você visitar aí, ó No dia 19 de setembro será realizada a final de samba da Escola de Samba Dragões da Real O evento está marcado para as 20 horas, tá? E a Dragões da Real fica na Avenida Embaixador Macedo Soares, número 1018, na Vila Anastácio Também acontece neste sábado a festa de eleição da nova corte para a bateria da X9 Paulistana É, ó, a partir das 21 horas, com a presença da bateria feminina da Águia de Ouro, olha que bacana O endereço é Avenida Luiz Dumont Vilares, número 324 Jardim São Paulo E a entrada é baratinho, 10 reais lá pra você curtir essa festa Olha só, neste final de semana também ocorre a semifinal de samba em redo nas seguintes agremiações Sexta-feira, Unidos de Vila Maria, Rosas de Ouro, tudo isso é hoje, hein, gente? Unidos de Vila Maria, Rosas de Ouro, Acadêmico do Tucuruvi, Leandro de Itaquera, X9 Paulistana, Nenê de Vila Matilde e Barroca Zona Sul É isso aí, vamos ler mensagens do pessoal que está mandando aqui pra gente É o seguinte, a Lua Campos está dizendo que é da Rosas de Ouro É a primeira vez que assiste o programa ao vivo e que está gostando muito Ela está assistindo de lá da Tailândia Parabéns pelo programa, é um meio de matar saudades dos amigos e da minha comunidade azul e rosa Em especial a minha bateria Lua, muito obrigado, participe sempre aí com a gente Mate saudades sempre que quiser aí, toda sexta-feira às 20 horas Estamos aqui com o Grito de Carnaval O Eduardo Frois, de Pindamangaba Obrigado, Eduardo, pela sua participação É isso aí, Pérola Negra quebrando tudo Isso sim é um justo julgamento que fizeram com o Pérola Lindo, lindo, lindo Carnaval que eles fizeram Parabéns pelos troféus do Grito de Carnaval É isso aí, é isso aí É a primeira vez que a gente dá oportunidade Das pessoas que assistem o Carnaval a votar No que eles gostaram, no que eles acharam melhor É isso aí, você teve a sua oportunidade de votar aí Eduardo Frois, de Pindamangaba E tem mais uma mensagem do Maurício Que ele é da Mocidade Unida da Moca Ele está dizendo que dia 24 do 10 vai ter festa das comissões Acho que é comissão de frente, né? As comissões de frente E quer muita presença de todos e do programa também É com o maior prazer que a gente vai sim Parabéns pelo programa e a festa foi linda É isso aí Olha só, a gente comemorou dois anos em grande estilo Não só isso, né? A gente premiou as escolas E festejou junto com vocês, internautas Que prestigiam o nosso programa Isso nos deixou muito felizes O ano que vem, três anos Queremos aí o dobro Queremos mais sucessos Mais sucessos Olha, tem mais mensagem O Franklin está dizendo que adorou o programa O Caio Cesar Parabéns, belíssimo programa Ele está dando os parabéns para Gaviões da Fiel Pelos seus 40 anos O Caio Cesar que está mandando a mensagem aqui Olha só, gente Quero agradecer Vamos lá, um momento sério aqui do programa Durante esses dois anos de programa Grito de Carnaval Quero agradecer todo o apoio recebido de todas as entidades Liga, Superliga, UESP A todos os amigos de imprensa Que sempre deu a maior força para a gente Em todos os eventos a gente se encontra aí Com o pessoal da imprensa Sasp, Carnaval Paulista O Desfile O que mais, gente? Sócio do Samba Que é um site muito bacana também Carnaval de Bauru Tem mais, né? Todo o pessoal que a gente encontra Evaristo de Carvalho Também a coluna do Jornal da Tarde Do... Me fugiu da cabeça aqui Quero agradecer também o Maurício Coutinho O Candinho do Jornal da Tarde Eu quero agradecer também a toda a equipe da Just TV Pela força A toda a equipe do Grito de Carnaval Renato Cipriano Luiz Eu também, né? Que trabalho aqui Sou bastante, estou suando aqui agora Para fazer esse programa para vocês Mas toda a equipe da Just TV Que caminhou junto aqui com a gente A Carla Contruz também Que deu a maior força para a gente E durante esta caminhada aí A gente caminhando E sempre vencendo Sempre... A gente está sempre vencendo Mais uma batalha Enfrentando as barreiras aí Quebrando todas as barreiras E durante esta caminhada Aqui, ó Nos próximos... Nos próximos dois anos Mais dois, quatro, cinco anos Eu quero oferecer esse troféu aqui, ó Para vocês, internautas Para vocês que estão sempre aqui Ligadinhos com a gente No programa Grito de Carnaval Tá bom? Semana que vem a gente volta Com mais Grito de Carnaval E obrigado a todos E é isso aí Semana que vem Muito mais para vocês Fui! É o Grito de Carnaval Maravilhoso Hoje é o dia Da alegria Caia na alfonia Que a festa é pra você Aqui na Just TV Amor É o Grito de Carnaval Hoje é o dia Da alegria Da alegria Da alegria Que a festa é pra você Aqui na Just TV Amor É o Grito de Carnaval